Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. Por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Hoje, nesse vídeo, nós vamos entender quando essa pessoa vai chegar nas nossas vidas, certo? Se eu te dissesse que apenas de tudo que você já possui nesta vida, tudo que você já sofreu, há alguém que Deus já alinhou para o seu caminho, né? Que para essa pessoa você será o tesouro mais precioso do mundo. Calma aí, ainda não, né? Mas você ainda não conhece, não se encontraram ainda. Isso está preste para acontecer. E depois de tudo que você passou e vem passando, né? Quando esse dia chegar, essa pessoa vai dizer, meu Deus, caramba, você foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Eu sei que você está aí pensando, Júnior, eu não me sinto assim, meu amigo. Eu não me sinto assim. Eu, na verdade, acho que não tenho nada de especial, Júnior. Se você quer saber, hoje me sinto assim, rejeitada, vazia, tão pequenininha, Júnior. Eu entendo você. Mas ouça, o que eu vou te dizer um dia, você acreditará. Outra vez, no amor, irá parar de dizer que nasceu para sofrer, que não tem sorte na vida sentimental. Quando essa pessoa chegar, você perceberá que perdeu, foi a tempo demais, presa a um amor abusivo e tóxico. Pois estará vivendo um amor forte, apaixonado e vibrante. Eu sei, você ainda está aí na luta, né? É... Eu vou chegar um pouco perto de você nessa tela. Sabe por quê? Porque eu preciso te falar isso. Olha só, eu vou encostar na tela como se eu estivesse encostando em você. Eu sei, você ainda está aí, eu entendo, na luta. Está lutando para juntos os pedaços do seu coração, mas esse amor que Deus está preste a trazer para a sua vida, se importará com os seus sentimentos. Irá querer saber o motivo de cada lágrima que você derrama. Irá querer preencher todos os seus espaços vazios. Não te destruirá. O seu antigo relacionamento não será mais válido. Válido. Você tem que esquecer isso da tua vida. Você vai conseguir sim, ter uma linda viagem. Não um labirinto, assim, de confusão, sabe? Será tipo de amor correto, que somente reconhecemos e valorizamos depois de termos passado por outros amores, assim, incorretos, não é? Eu sei, você tem até dificuldade em acreditar em você mesmo. Eu sei disso. Mas quando essa pessoa chegar, você será a razão, o motivo dela, acreditar em si mesma e voltar também a crer no amor verdadeiro. Quando essa pessoa chegar, você perceberá que não precisará mais de indigar, de formigalhas de amor, de carinho, de atenção. Não, 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 não. Essa pessoa fará o seu coração transbordar de amor, de carinho, de atenção. Quando essa pessoa chegar, ela fará de você o seu mundo e fará qualquer coisa para te manter assim sempre por perto. Ela te fará sentir-se protegida, não mais confusa e nem assim perdida. Quando essa pessoa chegar, você perceberá que demorou tempo demais para virar a páginas que você releu demais. Quando essa pessoa chegar, ela não ficará reclamando, mas de coisas bobas, pequenas da vida, nada disso. Porque na boca dela é apenas palavra de agradecimento a Deus por ter colocado você aí, em seu caminho. Quando essa pessoa chegar, você finalmente irá compreender o porquê de não ter dado certo com as outras pessoas, porque eles eram os errados. Agora você está com uma pessoa certa. Mas tem algo muito importante que eu quero que você entenda. Essa pessoa só irá aparecer quando você tiver tirado de vez da sua vida todas as outras que nunca lhe acrescentaram nada. Entenda, para o novo vir, o velho tem que sair. Quando essa pessoa chegar, ele irá te reconhecer pelo olhar, pelo teu sorriso. Por isso, até lá, se cuide-se. Volte-se a se amar. Volte a ter alegria. Ande daqui para frente com uma expectativa positiva. Pois, caso ao contrário, quando essa pessoa chegar, irá te encontrar, mas não te reconhecer, não vai te reconhecer. Vai ficar, ó, ofuscado. Pois terá faltado o sorriso em seus lábios e o brilho em seu olhar. Se essa mensagem se conectou com você, eu peço que você compartilhe esse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.